Semana do Ituano, contagem regressiva para o jogo e agora está programado para sábado, 16 horas e 30 minutos, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol. Fala, presidente! Sérgio Frota fala aqui no canal, Lécio Costa, narrador. Vamos atentamente ouvir a entrevista do presidente, porque ele vai falar um monte aqui, inclusive da confusão que aconteceu na Ilha do Retiro e também no Castelão em Fortaleza no fim de semana. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Lécio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho, compartilhe, deixe o seu joinha e os seus comentários aqui embaixo são importantes para a gente trazer você para analisarmos juntos, é o futebol. E eu te peço o seguinte, atentamente vamos ouvir o presidente Sérgio Frota, porque aqui ele vai falar a respeito do Sampaio Corrêa na Série B, de como o Sampaio chegou, vai falar da seriedade dos jogos que tem pela frente, da arbitragem, as que prejudicaram, a que foram muito bem, e também da confusão que tivemos no fim de semana na Série B, na Ilha do Retiro e na Série A, lá no Ceará. Ele espera mão de ferro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Passamos, a partir de agora, a ouvir o presidente Sérgio Frota. Como nós encaramos a competição desde o início, com muita seriedade, muito trabalho, muito comprometimento de todos aqui, dos jogadores, dos membros da comissão técnica, da diretoria, dos funcionários, de todos os departamentos. Departamento de futebol, do departamento financeiro, do departamento de marketing. E nós conseguimos chegar numa Série B, que nem uma das mais difíceis, a mais difícil de todos os tempos. E nós chegamos a três rodadas do final, ou seja, na trigésima, quinta rodada, e nós temos, na frente da gente, só time Série A. Cruzeiro, Grêmio, Bahia, aliás, Bahia e Grêmio, né? Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Vasco e Esporte. Em sexto está o Sampaio Correia. Então, eu vou falar isso sempre, se você pegar os prognósticos no início do campeonato, está lá, Globo.com, inclusive, Barra M.A., na crônica esportiva do Brasil, do Nordeste e, pasme, do Maranhão, o Sampaio, como um sério candidato ao rebaixamento, a estar no Z4, ou seja, da 17ª a 20ª. Hoje, nós estamos no Z4, mas o que se refere aos números do público, renda e sócio-torcedor e merchandising? Ou seja, no que se refere à monetização que nós temos com a torcida, que eu sei que o ativo principal do clube é a torcida, principalmente no clube de massa como o Sampaio Correia. mas nós estamos em sexto lugar. Ou seja, tecnicamente, graças ao trabalho que nós fazemos no dia a dia no Sampaio, nós estamos em sexto lugar, contrariando todas as expectativas dos profundos conhecedores do futebol. E nós estamos no Z4, no que se refere a isso. Ou seja, nós poderíamos, e eu não quero aqui contemporizar, estar no Z4 se não tivesse tido tantos erros. Precisa eu falar no jogo contra o Criciúma, depois que veio a arbitragem competência, qual foi o problema que nós tivemos com o Darão, qual foi o problema que nós tivemos no outro jogo da Ponte Preta, com o cara da FIFA. É diferente, você bota o cara que não apita, apitou o jogo de Série C, Série D e vai apitar a Série B. Então, a avaliação é extremamente positiva. Nós chegamos a três rodadas do final, lutando pelo acesso. Se você pegar o jogo de ontem, nós estamos gravando na segunda-feira e o jogo foi domingo, o Sport estava ganhando, tanto que não acabou o jogo. E se isso acontece aqui no Maranhão, o Sampaio já ia ter que gastar dinheiro com defesa, gastar dinheiro com perda de campo, porque isso é perda de campo. Você não pode permitir que uma torcida faça o que foi feito na Ilha do Retiro e o que foi feito lá no Ceará. E no Ceará? Ou no Castelão. No Castelão. Então, você tem que oferecer garantia. Então, nós estamos caminhando para esse ponto no futebol. Eu tenho certeza que o STJD vai agir com mão de ferro. Isso implica a perda de mão de campo de time que está disputando acesso. Graças a Deus, nós não temos esse problema no Maranhão, até porque nós temos pouca torcida no estádio. Ontem você vê ele do Retiro cheio, estava disputando mais um nao, estava na lanterna e os últimos cortes do jogo estavam cheios. Mas a avaliação que eu faço é altamente positiva. Você testemunha disso, nós temos no Sampaio o melhor ambiente possível. E quem pensou em atrapalhar esse processo de gestão do grupo, saiu. Não vou entrar em detalhes. Isso é importante para que você tenha jogadores comprometidos, para que você tenha jogadores conscientes do profissionalismo que é necessário. Então, eu estou tranquilo, não sou ansioso. Nós já enfrentamos decisões desde que nós entramos no Sampaio, a saber, título de 2012, acesso, rebaixamento, acesso de novo. E temos uma comissão técnica experiente, em que pese a porqueria do Condé e dos demais membros da comissão, minha comissão que tem experiência. Temos uma diretoria, um comando competente, e está todo mundo imbuído do propósito que é fazer o melhor possível. Quem é favorito? Favorito é o Ituano. Mas o time do Ituano não tem nada mais do que o Sampaio. Quem é favorito lá? O Vasco está jogando em casa. Mas também não tem nada de mais. No ano passado, nós fomos jogar. Tem torcida lá, perdeu 1-0 gol do campo no jogo que nós mandamos. E o time era melhor do que esse. Bom, eu não tenho dúvida que para o futebol brasileiro, para quem está no comando, é muito mais interessante. O Vasco subiu do que o Sampaio Correia. O Vasco subiu do que Ituano, do que Criciú, não tenho dúvida disso, pela força que ele tem. E a força do clube de futebol vem da torcida. Então, não tenho dúvida, mas nós vamos para esses três jogos, encarando cada um como uma final de Copa do Mundo. Vamos lá, o Ituano. O Ituano tem uma equipe muito boa, tecnicamente. É uma folha de salário alto, é de São Paulo. Nós não podemos desconhecer o grande trabalho que é feito pelo presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Basto. E aí nós tínhamos o Ituano, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, por uma mudança na comissão técnica, está lá embaixo. E o Ituano, depois que mudou a comissão técnica, saiu o Masola e assumiu o Novo Horizontino, não é questão do profissional, mas há uma mudança na filosofia tática. Mas ele tem um time muito bom tecnicamente. Tanto que se você pegar o retorno, veja bem, no retorno, turno foram 19 rodadas. O retorno nós temos 16 e faltam três. O Sampaio é o quinto e o Ituano é líder. E o Vila Nova é o segundo. E o Cruzeiro é o terceiro, para você ver. Então, é uma equipe, tecnicamente. Os jogadores com mais mercado que o jogador do Sampaio. O Criciúma, também, vem do Sul. E nós temos o Caio Gantes, que foi a estereira aqui, ganha bem mais lá. O Léo Costa, uma série de profissionais, isso não vem ao caso. E os outros que nós temos aí. O Vasco, que é um time, tecnicamente, eu diria, de razoável para bom. E que tem jovens valores, né? Tem uns meninos muito bons, o Andrei, o Gabriel Peck, um meio margo. Mas, taticamente, ele está se encontrando. Então, eu tenho certeza que o Sampaio tem condições, veja bem, tem condições de encarar a ambos, né? De forma positiva, sabendo que dá para trazer o resultado, mas respeitando. Vamos respeitando que eles vão jogar no domínio. E depois, nós temos o terceiro jogo em casa com Londrina, que é uma equipe que me surpreendeu. E, logo, o grande trabalho aqui, eu queria frisar, do Adilson Batista, depois de ter um pauliancerista, do coração, ameaçado de morte, ele voltou e foi uma indicação do Cuca, para o Sérgio, que é o CEO lá, do Londrina. Ele me falou isso, que foi uma indicação e foi muito bem. Foi muito bem, mas é um time que, tecnicamente, aí o Renostri, do nível do Sampaio. Mas está na parada. Então, você se empodera, e aconteceu isso com esses clubes, inclusive com o Sampaio. Nós nunca estivemos na zona de rebaixamento, assim como nunca estivemos no G4, mas estivemos sempre mais próprios do G4 do que da zona de rebaixamento. E nunca houve reconhecimento, nem por parte da torcida, nem por parte da imprensa, desse trabalho. Eu comento isso, não é... Eu vejo pessoas fazendo comentário que o presidente é contorzido. Como é que eu posso ser contorzido se eu estou aqui porque eu sou um torcedor apaixonado por Sampaio Corrêa? E reconheço todos esses 2.500, 3.000 torcedores que vão estar de sempre. Pode ser 9h30 da noite, 21h30, pode ser 7h durante a semana que ele está presente e vai o meu sincero agradecimento. Agora, gostaria que todas essas pessoas que cobram tanto nas redes sociais, que ele se fizesse presente, porque um clube, ele precisa monetizar com a torcida, principalmente os clubes de massa. O Sampaio é um clube de massa. O Sampaio tem a maior torcida do Maranhão. Ah, o Maranhão não tem nada melhor do que o Piauí, do que o Pará. O Pará não, o Pará tem muito mais torcida. Mas nós temos uma na Série B. Amazonas, Pará. Vamos dizer que eu sou repetitivo, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí. Só tem o Sampaio na Série B. Então, isso é fundo do trabalho. E o que é que eu vejo? Eu vejo que poderia haver um pouco mais de respeito pelo trabalho que é feito no Sampaio Corrêa, que há muito tempo é o carro-chefe do futebol maranhense. Se o Maranhão tem três vagas na Copa do Brasil, deve ser o Sampaio. Se o Maranhão tem mais uma vaga na pré-Copa do Nordeste, deve ser o Sampaio. Aqui, inclusive, já foi campeão da competição. E as condições de contorno do Sampaio Corrêa são as mesmas dos outros clubes do futebol maranhense. Você vê de onde é que eles estão. Então, a avaliação que eu faço é extremamente positiva do ano. Não só no futebol. Nós somos campeão brasileiro de basquete pela terceira vez. Nós somos campeão brasileiro do Bitsol. Pela primeira vez, nós tínhamos sido campeão da Copa do Brasil. Isto mostra que o Sampaio valoriza muito o esporte como política pública. Quando você está trabalhando no Bitsol, você está oportunizando a jovens como o Datinha, a pescadores que têm uma profissão e que ganhem daquilo. Eu acho que no basquete, como a Isiane, e no futebol não precisa eu falar como o Pimentinha, como tantos outros. Então, eu fico satisfeito, mesmo num ano complicado, porque você vem para uma Série B, infelizmente, nosso orçamento. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que eu vi uma matéria há cerca de 15 dias no Globo Esporte Nacional, falando que no Nordeste dois clubes saíram na dianteira, na frente para a realização da SAF, que já está concretizada. Era o Bahia e o Sampaio. A ordem foi até errada, porque foi Sampaio e Bahia. Só que o Bahia encontrou interessado. Nós, no Sampaio, ainda não encontramos ninguém interessado no valor que nós achamos que o Sampaio merece e vale. Então, você vai me perguntar por quê? Porque quando o investidor vem investir e a SAF veio para ficar, ela não veio para ser opção, quem não for transformado em sociedade anônima e está fadado a cair fora do futebol. Você vai ver isso no futuro. Foram dois fatos que nós tivemos, eu sempre digo. Um foi a aprovação da SAF e a concretização da sociedade anônima no futebol. E outro foi a criação da Libra, da Liga Brasileira, que nós estamos tendo alguns embrolhos entre o grupo que faz a Libra, que é a Liga Brasileira, e o grupo de futebol cada vez mais forte em função das diferenças que nós temos no Brasil. Mas, um ano que nós somos tricampeão maranhense de forma invicta, não precisa reportar isso, mas nós somos tricampeão maranhense. Quantos tricampeonados do Sampaio tem? E vou dizer aqui, aviso logo hoje, nós vamos ser tetracampeão, é meu último ano no comando do Sampaio. Eu não abro mão desse tetracampeonado, que aliás, já era para nós termos. Nós fomos campeão em 2010, 11, 12 e 15. 10, 11, 12 e 14. 13, nós perdemos por um gol para o Maranhão. Então, um ano extremamente positivo e o grande desafio é fechar o ano, financeiramente. Nós fechamos o ano passado, porque nós negociamos o Nilson Júnior, nós fechamos ano retrasado, porque o negócio é o Romano, e nós vamos ter que negociar o jogador. Porque não existe mágica, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Se nós chegamos até aqui, e pagamos em torno de 700 mil de premiação de Bispo Vitória, nós temos que fechar o ano, como sempre o fizemos desde que estamos no Sampaio, mesmo nos anos de rebaixamento. Então, o grande desafio é esse num ano extremamente positivo. Nós retomamos as categorias de base, e está aí o resultado. Nós já fomos campeão maranense do Sub-19, temos uma equipe boa na base, trabalhando Sub-19, Sub-17, vamos para o Sub-15, Sub-13. Agora, tudo isso, a gente precisa de receita. E aí vão dizer, o Sete Fortes é chorando, não sei o quê, então vai administrar, pega o Maranhão, pega o Boto, pega o Imperatriz, pega qualquer um time desse aqui, bote onde o Sampaio está, para ver se é fácil. Não, eu queria mandar uma mensagem para você, torcedor verdadeiro da Bolívia. Não esses modinhos, não esses modinhos, nem torcedor que quer ganhar dinheiro para o clube, que tem muito aí, tem muito aí. Ele não faz nada pelo clube, mas ele quer ganhar dinheiro para o clube, precisa eu dizer o que é. É o que o Sampaio está merecendo. Não estou falando em diretoria, em comando, mas estou falando dos jogadores, da comissão técnico, dos funcionários, entre os quais eu uso e clube, está merecendo o apoio do torcedor. O torcedor do Sampaio teve um 2022 de muita alegria no futebol, com o título do tricampeonato maranhense de forma invicta. Veja quantos tricampeões tem hoje no Brasil. Campeão no basquete, campeão no beatsoc. Uma grande campanha na Série B, nós estamos em sexto, campeão maranhense sub-19, nós viemos, e é não, porque o Sampaio não valoriza a base, não sei o quê, foi um campeão, não foi moto, não foi maranhão, não foi Iá, foi Sampaio. E todos esses outros trabalhos de base, isso mostra que nós sabemos trabalhar, não estou falando eu, eu estou falando nós, e seria fundamental que o torcedor participasse efetivamente dessa caminhada na sua reta final. Como? Acreditando, acreditando, tendo fé, né, e já dizem que a fé move montanhas, por que não? Quem esperava? Talvez, quem planejou esse ano do Sampaio, quem realizou isso, não foi só um, isso foram várias pessoas que fizeram, sabiam que a gente poderia chegar no final do ano, porque o futebol não é uma ciência exata, não é, o futebol tem muitas variadas envolvidas, que a gente poderia chegar no final do ano com a possibilidade de subir, e aí eu não tenho dúvida, coroando de êxito esse ano, que para mim foi fantástico. Então a convocação vai para você, o torcedor verdadeiro do Sampaio Corrêa, que quer ver o Sampaio Corrêa, como nós queremos numa Série A, que você tenha orgulho e que você tenha a disposição de ir no Castelão e apoiar a Bolívia querida. Então é isso, torcida, com a análise do presidente Sérgio Frota, com tudo que a gente pôde observar, eu te pedi que ouvisse atentamente, tenho certeza que você o fez. No próximo conteúdo, nós estaremos aqui para analisar se o presidente Sérgio Frota tem razão, não tem razão, como foi a sua análise aqui no canal, Lécio Costa, da Narradora. Inscreva-se, deixe o seu joinha, compartilhe, acione o sininho, deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos e até mais!